Oh glória, paz do Senhor Jesus, bem-vindos, glória a Deus, eita glória, eita Jeová poderoso e fiel, é esse nosso Deus. Eita glória, Jesus é poderoso, pode contemplar, eu sou, ou, eu sou o que sou, o Deus criador, Deus forte e poderoso, eu sou, general de guerra, oh, bem-vindos, glória a Deus. Oh, Jesus é tremendo na terra, Betânia, Gabriela, Jaconiza Kelly, Irma Luzia, Lucimara, oh Vanda, paz do Senhor, paz do irmão Maria Tenório, paz do irmão Fernando, glória a Deus, bem-vindos a essa live, nessa madrugada aí, oh, Jesus tá dizendo já, oh, sou aquele que livriu a Daniel na cova dos leões, eita glória, eita o nosso Deus, quem quer que Deus é Deus de livramento, diga glória. Quem quer que Deus ainda faz milagre, diga glória a Deus, quem quer que Deus vai ouvir a nossa oração nessa madrugada, diga eu creio, aleluia. Quem vai comigo na oração, diga, eis-me aqui, oh glória. Quem quer que ele é varão de guerra, diga glória a Deus, ele é varão de guerra, ele quer quem é nossas causas, ele não perde nenhuma batalha. Eita glória, quem vem comigo na oração, quem vem comigo no glória. Estão a se agitar, o varão do movimento acabou de chegar, mas as águas estão a se agitar, o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas, deixa as águas te envolver, vai batizar você, e nessas águas você descerá. Oh glória, vem comigo no glória, irmão. Chama o povo, chama o povo, compartilha, 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 compartilha. Deixa as águas te envolver, o varão do movimento, eita. Você descerá, e nessas águas você mergulhará. Oh glória. Ode é pra marchar. Tá pensando em parar? Mas a ode é pra marchar, e não pra recuar, mas a ode é pra marchar. Eita glória, canta aí meu irmão, a ode pra você marchar. A ode é orar, a ode é glorificar, a ode é continuar, eita glória. Vai. Marcha a igreja do Senhor, marcha aí irmão. Marcha a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Quem é a igreja do Senhor? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Dez pessoas. Faltam uma pessoa, bora lá entrar, bora lá entrar pra oração. É pra marchar. Eita glória, bem-vindos. Anitta, paz do Senhor Jesus. A orde de Deus é pra você, ó. Marchar a orde é pra marchar, marchar, marchar. Eita, oh glória. Já tô sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Marcha a igreja do Senhor. Marcha, irmão. Marcha, pastor. Marcha a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Vem marchando, Betânia. Vem. Vem, Gabi. Vamos marchando a presença do papai. Aí, Leninha, vamos marchar na presença do Senhor, irmã Ica. Glória a Deus. Vamos marchar. O negócio é continuar orando. O negócio é continuar confiando. O negócio é continuar glorificando. Não para, não para, não para. Isso, convida o povo, Kelly. Vai lá, compartilha. Missionária Anelita, cadê você? Eita glória. Vamos embora compartilhar, povo. Convida o povo pra oração. Eita, maravilha. Coisa boa. Eita glória. Ó. Tira a tampa pra Deus te encher. Faz o tampado não se serve poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Se você pedir, Jesus vai te dar. Quem crê? Ô, pastor João Carlos, Viviane. Eita glória. Abigail, vem no glória. 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 Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Jesus vai encher. Encher. Encher o vaso de fogo. Poder. Não recebe poder. Tira a tampa pra Deus te encher. Ei. Dá lugar pro Espírito Santo de Deus trabalhar, meu irmão. Se você pedir, Jesus vai. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você... Ei, João Carlos, ó. Deus abre porta, querido. Eita, você vai passar por essa porta, vaso de Deus. A porta vai se abrir. Se você descer, Jesus vai. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Enche o teu povo, Senhor. A bandeira da vitória. Receba aí. A bandeira da vitória. Receba. A bandeira da vitória. A bandeira da vitória. A bandeira da vitória. Receba aí. A bandeira da vitória. Quem crê que Jesus vai te dar a bandeira? Dá glória aí, Patrícia. Diga. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio na bandeira da vitória. Eita. Eita. Coisa boa, meu irmão. É sentir a presença de Jesus. Ô, meu Deus, como eu amo corinho de fogo. Meu Deus, dá uma vivada. Dá uma alegrada. Ô, aleluia. Bora orar ao Senhor. Jeová, poderoso Deus e fiel. Queremos apresentar agora cada irmão, Senhor, neste momento. Que se encontre em cima de uma cama, meu Senhor. Que neste momento, meu pai, está aflito. Que neste momento, está pedindo para o Senhor aliviar as dores. Meu Senhor Jesus. Ah, Deus de misericórdia. Deus diz nessa canção que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eita, varão de guerra. Eita, tu és tremendo na guerra. Tu és tremendo na terra. Passa na terra agora. Passa na terra, Jesus curando. Passa agora, Senhor, na terra libertando. Passa agora, Jesus quebrando os laços. Corta os laços de morte. Vai desfazendo as artimanhas arapuca do inimigo. Vai desfazendo as artimanhas do adversário. Toda inveja, oração contrária. Em nome de Jesus, toda feitiçaria joga por terra. Toda perseguição do inimigo. Meu Deus, nos livra, nos guarda. Protege a nossa casa. Protege a nossa família. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Igreja, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Já estou sentindo a presença de Jesus. Eita, aleluia. Deus, Jesus de Nazaré. Vai entrando agora, meu Senhor, neste coração. Vai visitando agora este lar. Esse lar de contenda, esse lar de briga, de desavença. Está repreendido? Sai. Está repreendido agora? Sai. Está repreendido agora em nome de Jesus? Sai. Sai. Sai agora no nome de Jesus, eu te ordeno. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, está derrotado, está destruído, está desfeito. Toda armadilha do adversário. Meu Deus, esta pessoa que está fraca na fé, levanta. Esta pessoa que não tem força de orar, de clamar, levanta. Aviva. Aviva, viva, 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 Senhor, meu Deus. Ah, Jesus de Nazaré. As lutas desta vida não podem impedir o povo de Deus de glorificar. As lutas desta vida não podem impedir o teu povo de orar. A chave da vitória é oração. A chave da vitória é oração. Quer vitória, meu irmão? Então ora. Você quer ser respondido? Então clama, 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 o Senhor. Vem no glória, vem no glória, vem no glória. A orde de Deus é pra machar. Meu Jesus, nossos vizinhos tomando as tuas mãos. Cada pedido de oração, a Cleide visita ela naquele hospital. Ah, Jesus, tantos outros, meu Senhor, que precisa passar por cirurgia. Aquela criança pedindo de oração da irmã Sueli, a Alves, Senhor. Oh, Jesus de Nazaré. Vai agora entrando com a providência. Conserta a minha vida, conserta a vida dos teus vasos. Conserta a vida da minha irmã, conserta a vida deste jovem. Vai nos consertando, o Senhor é o oleiro. Nos molda, nos molda. Faz de nós um vaso novo. Um vaso com alegria, um vaso, Senhor, pra ser utilizado em tuas mãos. Meu Deus, corta o laço, quebra o arco e corta a lança no fogo. Ei, tença o nosso Deus. A ódio é pra você, macha, tira a tampa. Tira a tampa do vaso, ei. É isso que Deus tá falando. Tira do teu coração a incredulidade. Tira do teu coração a falsidade. Tira do teu coração a mentira. Tira dos seus lábios, aleluia. Você que procede o mal contra o teu próximo. Você que tem feito oração contrária, desejando o mal. Eita! Saia agora em nome de Jesus nessa vida. Liberta, Jová. Liberta, meu Deus, aquele que deseja o mal para o próximo. Vai libertando, Jesus, meu Deus. Visita as cadeias que nesta hora muitos estão aflitos e necessitados jogados no chão. Meu Deus, o Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para, ah, Senhor, transformar. Transforma a vida deste meu irmão. Transforma a vida desta jovem. Transforma a vida deste jovem. Meu Deus, quantos estão ficando desempregados. Abre porta. Abre porta, Jesus. Abre porta, Senhor, porque eu creio na vitória. Eu creio na vitória, Senhor. Eu creio na transformação. Eu creio na cura. Sai agora todo inchaço. Sai agora toda dor. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Sai, sai, sai agora. Essa dor na lombar. Essa dor no ouvido, na garganta. Meu Deus, essa alergia. Meu Senhor, essa pessoa que sente alguma coisa andar dentro dela, mas não é gravidez. Jesus desautoriza agora no teu nome toda obra do inimigo realizada. Vai desfazendo agora. Vai cortando o laço. Corta o laço de morte. Da vida, da vida, da vida, da vida, Senhor. Repreenda a morte. Repreenda a morte. Repreenda agora, Senhor. Levanta o meu irmão que está caído. Aviva, 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 aviva. Ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória a Deus. Meu Deus, levanta esse vaso na terra. Aquele que caiu, aquele que pecou. Dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade. Meu Deus, faz de nós um vaso novo. Eita glória. A ódio é pra machar. A ódio não é pra ficar em cima de uma cama se entupendo de remédio. A ódio é pra você machar. A ódio é pra você clamar. A ódio é pra você mandar recado direto pra papai. Eita glória. Eita terra. Eita manto. Eita fiel e verdadeiro é o nosso Deus. Guerreiro e a general de guerra. Meu Senhor, cada pedido de oração. Visita a saúde da irmã Maria Tenor, da irmã Luzia, meu Senhor. Visita a saúde da minha mãe, meu pai que está em outro lugar. Vai visitando os meus filhos, minhas cunhadas, minha sogra. Visita os irmãos da igreja. Visita os preleitores. Visita o Senhor, aquele que tem feito a obra. Meu Deus, visita aqueles que estão trabalhando agora. Meu Jesus de Nazaré, livra na saída do emprego. Livra, Senhor, ao chegar em casa. Aguarda com a tua proteção divina. E eu creio na vitória em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Como que não sabe a ver com essa vida. Eita glória. Bora adorar o Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar o Espírito de Deus aí, meu irmão. O Espírito Santo vai queimar pecado. Vai queimar tristeza. Vai arrancar agora. Essa doença. Essa enfermidade. Eita glória. Jesus, visita os hospitais agora. Jesus, visita o teu coração. Te arranca do poço. Eita. Oh, glória. O Senhor vai operar. Tem anjos passeando. Pra onde? Pra lá e pra cá. Abre a boca, profeta. E o Senhor vai te usar. Esse mistério é de fogo. E deixa o fogo te queimar. Vai queimar. Vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Oh, glória. Vai queimar. Deixa queimar, irmão Fernanda. Essa tristeza. Eita glória. Vai queimar. Vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar. Vai queimar. Eita. Todo o laço. Jesus tá cortando. Pede o que queres. Ele vai te atender. Esse anjo que passei. Entende? Tem muito poder. Oh. Se existe algum problema. Querendo. Adriana. Entra na roda de fogo. Manja. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar. Eita. Eita glória. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Senhor. Vai queimar. Vai queimar. Queima todo o laço, Jesus. Toda a maldição. Toda a maldição hereditária. Vai queimando. Vai arrepender agora. Todos os que estão caídos. Jesus vai te atender. Eu estou dizendo isso. Por quê? Porque vejo pela fé. Os que não falam em línguas. Hoje aí vão falar. Entra na roda de fogo. E Jesus vai te batizar. Vai queimar. Vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa aí, meu irmão. Diga, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Senhor. Esse laço. Vai queimando essa tristeza. Vai queimando, Jesus. Vai arrepender agora o luto. Arrependa o luto, Senhor. Da nossa família. Arrependa o luto do nosso país. Vai botando o laço. Eita glória. Vai fazendo a obra, papai. Vai fazendo a obra, Jesus. Deixa Jesus queimar. Irmã, perseguição. Toda a perseguição do inimigo. Ei, toda a fronta cai por terra. Toda a fronta cai por terra agora. Eita, Jesus. Oh, maravilha. Foga, 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 igreja. Jesus visita os países agora. Oh, Jesus coloca tudo no devido lugar. Jesus abre porta onde não tem. Eita, Jesus traz alegria para o coração. Vai queimando aí, Lucimara. Aí, Marcos. Vai queimando, Jesus. Vai queimando toda a maldade. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Senhor. Toda a dor no coração. Toda a dor na alma. Eita glória. Vai destruindo, Jesus, agora. Eita glória. Esse Deus aqui é. Inimigo. Oh, está recebendo? Eu creio. Quem creio? Não adianta. O inimigo. Se levanta. Foi feroz. Meu Deus. O inimigo está se levantando. Quero ver. Pra caçar a tua fé. Meu Deus. Só é forte, Deus. Mas Jesus Cristo. É. Quando ficou fiel. Ele é fiel, meu irmão. Está contigo. E jamais te deixa ser. É. Então Jesus dizendo aí, ó. Estou contigo. Ó, o inimigo está se levantando. Ele vai ver o poder que Deus tem sobre a tua vida. Sobre o céu, sobre a terra. Ei. Deus, seu Deus. Abala o céu, abala o mar. Para dar vitória. Para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Eita glória. Bianca. Bianca. Pesta pra ele ligar no vaso de domingo. Eita glória. Eita glória. São tantas provas, tanto espirho no caminho. Eita glória. Saiba você, que não está sozinho. Ele está contigo. Eita glória. Abala a terra, abala o céu, abala o mar. A gente. Para dar. Mas a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Deus. Canta aí, vai. Abala o terra. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Quem está precisando de vitória aí. Eu preciso de Jesus. Quem precisa de uma vitória, vai dizendo, eu preciso. Quem precisa de uma vitória e uma resposta, vai dizendo, eu preciso. Eu preciso de Jesus, eu preciso de um livramento, vai dizendo a Jesus, eu preciso de um escape, eu preciso de um socorro, Jeová. Sofrer sem murmurar, só cantar. Veja o murmurador, vai. Abala a terra, abala o céu, abala o mar. Para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Não adianta o inimigo pelejar. Ai, irmã Zia. Quem prometeu? Quem te prometeu? Deus. Abala a terra, abala o céu, abala o mar. Para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Ele peleja. Mas a vitória é nossa. Foi o teu dia. Uh! Quem creio? Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. São João, capítulo 11. A palavra do Senhor. Diz aqui pra mim e pra você. Capítulo 11 de São João. Cadê meu Deus? Eu tinha até marcado aqui. Aleluia. Versículo 13 diz assim. Mas Jesus dizia isso na sua morte. Eles, porém... Deixa eu ler o versículo 12 pra vocês poderem entender o que Deus tá falando, tá bom? Diz assim. Diz assim. Disseram, pois, os discípulos... Disseram, pois, os discípulos. Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso na sua morte, porém, os que cuidavam, que faltavam de repouso do sono. Mas então Jesus lhe disse claramente. Lázaro está morto. Lázaro está morto. Jesus disse, Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse para acreditar isso. Mas vamos ter com ele. Aleluia. Diz-se então Tomé, chamado Didimo. Aos com discípulos. Vamos nós também para morremos com ele? Versículo 21 diz assim. Marta, ei, Marta da vida. Marta disse a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando perdi diz adeus, Deus lhe concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ô glória. Meu irmão, olha só. Quem foi Lázaro pra Jesus? Lázaro era amigo de Cristo. Aquela família era amiga do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Kelly. Deus abençoe tua vida. Então Lázaro era amigo de Cristo. Um amigo muito íntimo, porque Jesus frequentava a casa de Lázaro, não é? E como eu já falei várias vezes, irmãos, pra gente ter uma amizade com a pessoa, às vezes você não precisa nem estar frequentando a casa dela, né? Às vezes a amizade que você tem pode ser uma amizade à distância. Mas, porém, quando você precisa de uma oração, quando você tá precisando de um ombro amigo, você sabe a quem verdadeiramente recorrer. Muitas pessoas já me disseram assim, nossa, tem, você tem poucos amigos no Facebook. Tenho mesmo. Você for lá, a maioria das pessoas que me seguem, ou que eu sigo, não é muita gente. Por quê? Porque, irmãos, quando, que nem uma live dessa, entra 14, 15, 16 pessoas. Eu tenho, acho que mais ou menos 700, acho que umas 700 pessoas, assim, por cima, eu acho. Eu acho que é só isso. Por quê? Porque na hora que você mais precisa, você dá pra contar nos dedos quem pode te ajudar, não é? A gente convida pra oração, a gente convida pra jejuar junto, a gente pede pra poder se consagrar junto, a gente pede pra poder cultuar o Senhor, a gente pede uma ajuda espiritual. Olha, irmão, vamos fazer uma campanha. E é raro, é raro. Então, não adianta nada você ter números de seguidores, números de amigos, sendo que você só pode contar com 10, olha lá, 13 pessoas. E o restante, tá fazendo o quê? E o restante, tá fazendo o quê? Pastora, tá um frio, tá um frio. Irmãos, eu tô de pijama por baixo dessa blusa aqui, porque tô na minha casa. Então, pra mim, fazer uma live tem que estar, pelo menos, comportada. Mas olha só, então, não adianta você ter números de amigos, sendo que você só pode contar com a metade, nem a metade dele. Com quantas pessoas você tem conseguido te acompanhar na sua jornada de vida? Quantas pessoas você... Ai, pastora, eu tenho mais pessoas no Facebook que a senhora, glória a Deus. Se todo mundo compartilha as coisas, as mensagens que você manda, se todo mundo ora por você, se todo mundo, na hora que você pede pra se inscrever no canal, ó, irmão, compartilha as orações, olha, manda uma mensagem. Às vezes a gente pede, manda mensagem de luto lá pra orar por alguém, pedindo oração. Então, é raro, as pessoas vêem, visualizam, mas não se manifesta. Então, tem muitas amizades, irmãos, que é só número, não tem contexto, não tem qualidade. Mas uma amizade que nunca vai falhar na tua vida, você pode ter certeza. Eu posso falhar com você. Eu posso te deixar na mão. Eu posso, muitas das vezes, me esquecer de você. Aleluia! Mas o nosso Pai Todo-Poderoso, ele não se esquece. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor é comigo ao deitar e ao levantar. Oh, aleluia! Meu irmão, isso é a verdadeira amizade, que quando você precisa, você sabe muito bem a quem recorrer, a Jesus de Nazaré. Porque sabe que as amizades da Terra, não vai ter como lhe ajudar. E neste momento, muitos de nós está precisando verdadeiramente, é de uma amizade verdadeira. Passa o que passa. Irmão, amizade verdadeira, sabe qual que é? É aquela que quando você discute, discorda do teu companheiro, da tua irmã, mas ainda você permanece com amizade com ela. Quantas vezes? Eu já discordei da Diaconisa Leninha. E olha que eu conheço a Leninha, ó. Ela me conhece desde quando eu era pequena. Então, a nossa amizade vem de longas datas. A minha mãe, missionária Anelita, ela deu aula pras crianças, na época da Deus e Amor, quando ela era solteira, era jovem. Então, a Leninha foi aluna da minha mãe na escolinha das crianças. Então, uma amizade... Mas quantas vezes a Leninha já chorou? Quantas vezes eu já chorei? Quantas vezes eu já pedi apoio? E não é só a Leninha, eu tô falando geral, mas eu tô dando um exemplo pra você, pra você ter uma noção de como é a verdadeira amizade. Quantas vezes eu posso discordar da Diaconisa Kelly? Quantas vezes ela pode discordar de mim? Mas estamos lá, não saiu da igreja. Não saiu da igreja por causa da minha cara feia. Não deixou de cultuar, não saiu da labareda porque não gostou do hino, porque a gente padeou no hino. Não, permanece firme. Esta é a verdadeira amizade. Irmãos, amizade não significa que vai ser sempre, sabe, mar de rosa, sempre tudo vai bem. Sempre você vai acabar discordando da tua amiga, do teu amigo. Mas a amizade continua. Eu oro por você, você ora por mim. Olha, não vamos deixar isso abalar, não. Não vamos deixar isso destruir nossa amizade, nossa comunhão que a gente tem, não, de tanto tempo. Irmão Lázaro aqui, ó, Marta sabia que a amizade deles era longa, mas que podia contar com Jesus. Jesus estava do outro lado. Jesus estava do outro lado. E o que acontece? As pessoas podem falar, ué, Marta e Maria. Jesus é tão assim com você, cadê ele na hora que você mais precisa. Só que Jesus, meu irmão, sabe por que que Jesus estava aguardando? Ele está aguardando o momento certo pra poder vir ao encontro dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Ele estava aguardando o momento certo pra poder fazer o milagre do Senhor. Aleluia! Tem amizade, amigos, que só sabe procurar, dizer que é tua amiga, quando realmente está precisando de pão. Quando realmente está precisando de colo. Mas e quantas vezes você está precisando ser carregado? Aleluia! Quantas vezes você está precisando chorar no ombro dessa pessoa? Mas não. Por causa da cara feia de um. Ah, Lucimara não me cumprimentou. Meu Deus! Jesus, irmão! Que criancice! Não podemos fazer isso, não. Porque a verdadeira amizade, ela vai até o fim. Doa que doer. Quantas vezes, meu irmão, a gente já passou tanta coisa nessa vida. Os irmãos que congregam com a gente sabem. Às vezes a gente pode falar alguma coisa, mas isso daí não abala a nossa amizade, o que nós temos uns com os outros. Mas tem muita gente que está deixando, ó, os fariseus, Tomé, ó, no ouvido. Ai, se eu fosse você, olha, eu não aguentava essa humilhação. Olha, se eu fosse você, eu saía. Olha, se eu fosse você, eu fazia acontecer. Ai, olha, eu não tenho essa paciência que você tem. Meu irmão, não é o chamado, é pra qualquer pessoa, não. Pra acreditar, não é pra qualquer um, não. E amizade não é pra todo mundo, não. Amizade verdadeira, que você pode contar. Irmão, se inscreve. Irmão, olha, dá o seu nome aqui, que eu vou colocar no pedido de oração, no caderno de oração. Eita glória! É, meu irmão. Essa aqui era uma verdadeira amizade. Porque mesmo de longe, mesmo de longe, Jesus sabia que Lázaro estava doente. Mesmo de longe, Marta e Maria mandam, olha, manda um recado pra Jesus. Lázaro, a quem ele ama, está enfermo e pode morrer a qualquer momento. E quantas vezes eu tô morrendo? E cadê os amigos? Eita! Não, mas a senhora é a pastora, ministradora da palavra. E você pensa que eu não sou carne, que eu não sinto? Não, meu irmão. Coloca a mão do fogo pra ver se não queima. Eita! Tá doendo? É pra doer mesmo. É pra doer, sabe por quê? Vamos revelar quem são os verdadeiros amigos. Vamos revelar os verdadeiros amigos. Sabe o que acontece? Quando é cheio de dodói, se afasta, se isola. Não é pra se isolar não, meu irmão. Isolamento é quem está doente, que pode transmitir a doença pras outras pessoas. Tá em isolamento. Você não pode ter contato com ninguém, ninguém pode ter contato com você. Porque os contatos das pessoas de fora podem agilizar o processo da sua doença. E você pode contaminar outras pessoas. Isso é isolamento. Não se isole. É pra você se juntar. Não é amigo? Agora que eu quero ver quem é verdadeiro amigo. Aleluia! Amigo, meu irmão, não é aquele que está dentro de casa todo dia, na casa do seu companheiro, na casa do vizinho, não. Amigo, é aquele que você pode contar com ele na oração. Quantas coisas a gente coloca nas redes sociais? Quantas vezes a gente coloca nos status? Quantas coisas a gente manda e nem um amém a gente recebe? Que amizade que é essa? Ai, pastor, eu não gosto. Então o problema é teu. Então o problema é teu. Se você não gosta, também não gosto mais de mandar mais nada, não. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Meu irmão, isolamento está sendo difícil pra essas pessoas que estão precisando da cura do Senhor Jesus. Porque eu creio e você também quer que estamos orando. Estamos juntos em oração. E Jesus vai curar muitos. Jesus vai libertar da morte. Jesus vai tirar daquele leito de hospital. Mas quanto deles lá gostaria de estar no teu lugar? Mas não pode. Porque o momento agora é isolamento. Aí quando você volta, por causa de mimimi, dói. Meu irmão, quantas pessoas sofreram com esse ciclone que teve no sul. Está todo mundo se juntando. Está todo mundo se unindo. É lindo quando a igreja se une. Ai, não compartilho no culto coisa da outra igreja. Ai, não compartilho no culto, não assisto do outro ministério. Que negócio, que amizade é essa? Para que ter esse tipo de amizade, então, na sua rede social? Se você não compartilha, se você não ora, se você não torce por aquela pessoa. Aleluia. Ah, pastora, mas às vezes eu até oro, mas eu não me identifico. Eu acho que não vai cair o dedo de ninguém. E ninguém vai lançar pedra em você. Se simplesmente você colocar assim, um amém, glória a Deus. Deus é contigo. Ô, palavra maravilhosa. Mas às vezes nem isso a gente recebe. Mas isso daí é um aprendizado. Porque quando Marta e Maria estavam chorando, quando Lázaro morreu, ele veio falecer. Ele veio falecer. Quando Marta e Lázaro estavam chorando, meu irmão. Ou, tinha aquelas pessoas, ai, coitadinho de Marta e Maria, olha. Estavam com dor dela? Estava nada, meu irmão. Muitas pessoas ali eram verdadeiras. Mas tinham aquelas igual Tomé. Só crê quando acontece. Enquanto não tá crê, tá murmurando, tá falando mal. Enquanto não acontece, se isola, se afasta. E pelas costas ainda tem um punhal pra te punhalar. Mas não tem problema não. Põe paz no teu coração. Porque você sabe o Deus verdadeiro que você serve. Você sabe que a tua amizade com ele é verdadeira. Muitas amizades que eu e você temos, Deus, muitas das vezes, ele afasta. É livramento da glória a Deus. Mas tem umas que Deus coloca na nossa frente, irmãos. Na nossa vida, muitas das vezes, é pra testar gente. Você sabia disso? Talvez a amizade que você tenha é pra fazer um teste com você. Eu não vou curtir pornografia? Eu não vou. Coisas que fala, principalmente, maus dos evangélicos, ao qual eu faço parte dessa classe. Pra que eu vou curtir compartilhar? Não, não vou curtir e nem compartilhar. Se fala mal do meu presidente, eu também não vou curtir, não vou falar. Se você curte outro tipo de coisa, amém. Agora, se eu não curto... Só que tem uma coisa. Quando pedimos oração, quando estamos compartilhando coisas boas, é diferente. Concordância, muitas das vezes, ninguém vai concordar. Sempre vai ter uma discordância em alguma coisa. Mas, irmãos, pediu uma oração. Você manda uma mensagem carinhosa de bom dia. Compartilha uma mensagem bonita pra pessoa, sabe? Irmãos, a gente tá vendo tantas lives aí. Tem irmãos que não curte. Ai, não vão me aparecer, porque senão vão falar. Irmãos, se você não curte, fala. Se você curte, fala do mesmo jeito. Mas, qual é a tua verdadeira amizade? Muitas pessoas vão te abandonar no momento que você estiver na lama, viu? Mas, eu quero te dizer uma coisa. Vai aparecer o bom samaritano pra te tirar dessa lama eada toda. Te dar um banho, dar uma veste nova pra você vestir. E a tua aparência até vai mudar. Porque vai existir pessoas, irmãos. Na tua amizade. Olha, quantas vezes a gente ouve. Nossa, a gente chama amizade, assim, de tantos anos. Aí, por causa de uma discussão com a criança, a gente acabou a amizade. Para com isso. A pior separação que tem é quando existe a morte. A pior separação que pode existir na nossa vida, no nosso caminho. Né, Betânia? Hein, Anitta? Eu acredito que algumas pessoas vão assistir essa live mais pra frente. E talvez Deus vai falar com uma delas. Porque eu acredito que a palavra nenhuma vem e vão. Lázaro está morto. Jesus declarou claramente. Jesus sabia, eu não sabia que Lázaro estava morto. Jesus disse no versículo 14. Lázaro está morto, eu sei. Ou seja, ele estava dizendo. Não precisa vocês ficarem me lembrando. Eu sei que Lázaro está morto. Mas, eu vou ressuscitar. Aleluia. E seja qual for a morte que está te cercando. Seja qual for a morte que te lançou dentro de um esquife. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe pra onde? Pra casa de Marta e Maria. Jesus vai voltar. Vai voltar pra arrebatar a igreja. Vai voltar pra buscar os escolhidos do Senhor. Como tem acontecido. Jesus está recolhendo a muitos. Esteja eu e você preparado. Mas se até lá Jesus não fizer isso. Jesus está voltando no meio do caminho. Vai demorar. Aí você fala. Pastor, eu estou orando tanto tempo. Por isso que me afastei da igreja. E se Jesus voltar agora? E te pegar do jeito que você está? Irmão, eu estou falando isso porque eu não sou santa não, viu? Eu tenho pecado também. Tem muitos erros. Mas, como sou pastora, a minha função é orientar as ovelhas. E nem sempre a orientação vai alegrar teu coração. Nem sempre as orientações vai ser do seu agrado. Aleluia. Nem sempre as nossas orientações nós vamos ver um sorriso no teu rosto. Muitas das vezes a gente vai ver o olhinho girando. Oca torta. Mas estamos orientando porque Jesus está vindo no caminho. Jesus falou. Lázaro está morto. Mas por amor de vós. Ainda bem que eu não estou lá. Para que agora vocês acreditem que eu sou o Cristo. Se Jesus estivesse lá na hora que Lázaro estivesse doente. Você acha que Jesus curava? Curava. Mas Jesus se afastou também. Para mostrar para vizinhos. Para mostrar para os conhecidos. De Marta, Maria e Lázaro. A Tomé, seus discípulos. Que me servia a Cristo. Que andava com Cristo. Que no momento certo. Sabe por que eu não estou indo lá? Eu sei que Lázaro está morto. Mas agora eu vou voltar. E agora vocês vão acreditar. Porque se eu estivesse lá vocês não iriam crer. Eita. Vai ter momento, meu irmão. Que Jesus. Ele não vai responder de imediato não, viu? Vai ter momento que Jesus vai demorar um pouquinho para te responder. Mas aquieta o teu coração. E acredito que Jesus está voltando. Aleluia. Quero encerrar minha live aqui. Deixa eu colocar só um último louvor. Lázaro está morto. O que que morreu na tua vida? O que que está morto? Pastora, estão zombando de mim. Não tenho mais alegria. Não tenho, sabe? Mais entusiasmo. Não tenho mais vontade de nada. Minha vontade de sumir. Minha vontade de largar tudo. Nem ter para onde ir. Mas fica. Aguarde e espere porque Jesus está voltando e vai vir ao seu encontro novamente. Aleluia. Recebe essa palavra de Jesus. Você pode escrever aí nos comentários. Jesus está voltando para se encontrar contigo. Aleluia. Jesus está voltando. Pelo mesmo caminho que Jesus foi. Ele está voltando. Aleluia. Demorou quatro dias. Quatro dias aquela família chorando. Quatro dias as pessoas em cima de Marta e Maria. Ai, tá entada. Coitada. Não existe só morte de carnal. Não, minha mãe. Existe morte espiritual. O que você está esperando para você se levantar de novo? Para Jesus mandar tirar a pedra? Quem é você nessa história? Quem você é nessa história? Tomé que não acredita? Tomé que reclama Jesus? Vão voltar para lá? Mas vão morrer com o Senhor. Mas Jesus sabia que não era a hora dele. Quantas pessoas dizem, eu ser crente? Vai ser igual ela? Eu ser crente? Ai, a língua é maior que a saia. Irmão, cada um Jesus chamou para um propósito. Se Deus não tem propósito naquelas pessoas que tem uma língua maior, que a saia é problema dela com Deus. O negócio é o propósito que você tem com Ele e Ele contigo. O negócio é reto e direto você com Deus. O plano que Deus tem na minha vida não é igual ao seu. E os planos que Deus tem preparado, arquitetado, escrito para realizar na tua vida não é semelhante ao meu. Aleluia! Muitas pessoas não vão crer. Porque Tomé que eu disse, Senhor, não vão voltar não. O que isso vai fazer? Lázaro já morreu. Eu sei que Lázaro morreu, mas eu vou voltar. Porque agora vão acreditar. Agora vão acreditar que eu sou Cristo. Agora vão acreditar. Então, pode demorar. Mas o milagre acontecerá. Amém? Recebe essa palavra aí. Você pode escrever aí. Eu creio que Jesus está voltando. Jesus está voltando pelo mesmo caminho. Jesus está voltando para me encontrar. Jesus retornou para a cidade. Jesus retornou até a presença de Marte e Maria. E quando Jesus chegou lá, Jesus chorou. Porque ele amava Lázaro. Jesus te ama também. Mas será que você ama Cristo o suficiente para ir até o fim? Será que você ama Jesus? O evangelho que é a cruz suficiente para você carregá-la até o fim? Não abandonar a tua cruz por causa de amizades falsas, amizades interessérias, porque tem muita gente largando a cruz, deixando a cruz, porque amizades frustraram as amizades. Ai, pastora, me senti incomodada, me machucou. Irmão, você quer uma dor pior do que Cristo passou por ti? Você quer uma dor maior que Cristo passou? Não existe ninguém na Terra. Se a gente olha para essas pessoas doentes e a gente sabe que dói em nós, que estão sofrendo, imagina Jesus. Jesus passou as piores dores que um ser humano pode passar. Mas sabe o que ele fez? Por amor. Ele fez isso por amor a mim e a você. E você vai querer abandonar a tua cruz, porque não deu certo. Você vai querer deixar a tua cruz, porque Deus não respondeu. Você vai deixar a sua cruz, aleluia, o evangelho de Cristo. Deixar de servi-lo e adorá-lo e obedecer, porque não adianta nada. Creio em Cristo, mas não obedece. Como é que chama aquele negócio de semana santa, né? Sexta-feira santa? Ai, não como carne. Mas um dia antes, faz... Olha, vira do avesso. Passou a sexta-feira santa no sábado, então misericórdia. Você desconhece a pessoa. Na sexta-feira santa, a pessoa é santa. Não come carne, mas bebe até cair. Não come carne na sexta-feira, mas fala uns palavrão que só Deus. O que adiantou tudo isso? Meu irmão, temos que aceitar Jesus como salvador, ter mudança de vida e obedecer. Ai, eu creio em Cristo, mas obedece. Nem todos nós, nem todos não, todos em geral. Ninguém segue a risca. Mas o que nós podemos fazer de correto, vamos fazer. O que nós podemos fazer direito, vamos fazer. Pecar, todo mundo peca. Eu peco, peco daqui a pouco. Deus sabe, meu pensamento daqui a pouquinho. Mas dia a dia, Jesus tá nos ensinando, Jesus tá nos ajudando a ser fiel, a ser obediente, verdadeiro. Então, deixa que Jesus volte. Aleluia. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse lá, não teria morrido mesmo, não. Porque Jesus não ia deixar. Jesus estava com dor no coração. Jesus chorou porque amava Lázaro, Marta e Maria. Porque ele era frequentador da casa deles. Sabia que toda vez que quando Jesus vinha, podia se hospedar dentro da casa dele. Mas, e quando? Não acontece do jeito que você quer. Você fecha a porta. Na cara da pessoa, não quer nem ver mais, né? Não entra nem mais em contato. Mas Jesus tá dizendo aqui. Aleluia. Mas teu irmão há de ressuscitar. Jesus ressuscita sonhos. Jesus ressuscita saúde. Jesus ressuscita alegria. Você que já perdeu. Você que ora por alguém. Você que tá intercedendo tanto por alguém da tua família. Um conhecido. Uma pessoa que você conhece, que você admira. Uma pessoa que você gosta muito. E você tá orando. Creia que Jesus vai responder. Vai ressuscitar. Amém? Seja quanto tempo faz. Que essa morte veio. Você vai superar essa situação. Amém? Jesus vai superar. Você vai superar. Você vai conseguir. Vou encerrar aqui minha lágrima com esse louvor aqui. Bem na minha vez. Bem na minha vez. De viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava precisar chegar. Na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez. Só Deus sabe quantas vezes eu busquei. Mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi. Aquilo que eu achava que era para mim. Não é assim? Perguntei para Deus. Porque se eu não quer me ouvir. Me frustrei. E eu chorei. Pensei até em desistir. Mas quando eu calo ele me fala para prosseguir. Se desanimo ele me diz. Se eu estou aqui vai chegar a sua vez. Não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você. A sua imaginação não consegui prever. Ore outra vez. Busque outra vez. Tente só mais uma vez. Oh, aleluia. Recebe aí, meu amor. Tente só mais uma vez. Tente de novo. Jesus está vindo no caminho para ressuscitar. Teremos testemunhos de pessoas que Jesus levantou da cama. Casamentos restaurados. Pessoas que vão estar trabalhando. Carteira assinada. É impossível. Mas a pode desistir de orar. Aquilo que eu achava que era para mim. Oh! E bem na minha vez. Perguntei para Deus. Porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei. Eu chorei. Vai, Fernando. Mas eu até indesstirei. Oh, aleluia. Mas quando eu falo, ele me fala para prosseguir. Se desanil, ele me diz. Ele estou aqui. Vai chegar a sua vez. Não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você. A sua imaginação não consegue prever. Ore. Ore, Fernando. Ore, Gabi, de novo. Busque de novo. Tente. Oh! Quem crê que Deus não fala? Ele cuidará. Sempre nos bons frutos recolherá. Vitória, glória, vindas do céu. Não mancha as vestes. Ele é fiel. Jesus é fiel. Amém? Jesus está contigo. Ele me fala para eu prosseguir. Se desanima, ele me diz. Filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez. Vai chegar. Não te esqueci. Recebe. Recebe, Kelly. Vai chegar. Esse Mara vai chegar a sua vez. Cleide vai chegar a sua vez. Wanda, irmã Tenório vai chegar a sua vez. O Monodíaco vai chegar a sua vez. João Carlos vai chegar a sua vez. Esse Mara vai chegar a sua vez. Quem mais saiu? Quem mais saiu? Deutória vai chegar a sua vez. Kelly vai chegar a sua vez. Kelly Lima, Gabi, vai chegar a sua vez. Diga aí. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Cantar só mais um pedacinho, ó. Para você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez. Busque outra vez. Tente só mais uma vez. Deus não falhará. Deus não falhará. Deus cuidará. Ele cuidará. Se tem os bons frutos e colherá. Você vai colher os seus frutos em nome de Jesus. Glória, 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 vindas do céu. Não mancha as festes. Ele é fiel. Goste a canção. Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez. Não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez. Busque outra vez. Tente só mais uma vez. Coisa linda. Tenta de novo. Tenta. Tenta de novo. Tente de novo. Tente novamente. Aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso, meu irmão. Creio que a tua vitória tá chegando. E que esse Deus é fiel e maravilhoso. E tudo que ele tá preparando pra você é coisa grande. Vai vir dificuldade. Vai vir muitas coisas na sua caminhada aí pra fazer você desistir. Pra que você venha realmente e não acreditar mais em nada. Realmente é difícil. Estamos vivendo momentos muito difíceis mesmo. A gente tá sendo muito difícil a gente confiar e acreditar em tantas coisas. Né? Mas Jesus, ele é aquele que anda contigo. E eu tenho certeza que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Que Jesus te abençoe. Se neste momento tiver alguém aí que quer voltar para Jesus. Quer voltar pros caminhos do Senhor. Né? Eu quero que você, nesse momento, ore comigo. Você que tem uma peça de roupa, uma água aí. Vou orar por você de novo. Fazer uma oração da fé. Domingo teremos culto, 16 horas. Tá? Quem não tá doente. Quem não é de risco. Lá pra igreja. Porque eu vou falar, hein? Tem muita gente que não tá indo pra igreja por casar de corona. Só que a gente só vê na rua. Viu? Deus, ele tá vendo. Deus, ele vê todas as coisas. Não tá indo pra igreja, mas tá indo pras outros lugares. Né? Então, irmãos, você que pode, você que pode, não tô brigando nenhum. Você que pode estar conosco, esteja. Pastor, eu não posso. Fique em paz. Vamos estar orando por você e pela sua família. Tá bom? Então, a gente que pode, nós vamos. E vamos interceder por vocês. E vamos, o que que vai ter? Testemunhos. Pessoas vão sair do hospital. Pessoas vai ter portas abertas. Pessoas que estavam com enfermidades. Até mesmo desenganado pela medicina. Livramento Jesus tem pra dar pra certas pessoas aqui dessa live, viu? Jesus tá dando livramento. Livramento grande. E uma dessas pessoas aí é a invasão da tua casa. Jesus tá dando livramento de pessoas que estavam já de olho na tua residência. Mas Jesus tá dando um grande livramento, viu? Jesus tá livrando a tua casa e a tua família. Aleluia. Porque talvez você pode falar, pastor, nem rir que eu sou. Mas é assim mesmo. Né? É assim mesmo. Então, Jesus tá dando livramento. Desculpa. Então, você receba nesta madrugada. Você que quer voltar pra Jesus, a hora é agora. Amém? Amado Deus eterno Pai, Jesus de Nazaré, mais um momento de oração. Eu quero apresentar a vida de todos neste momento, Senhor. Não só aqueles que estão aqui nos assistindo. Porque alguns já estão dormindo. Alguns estão trabalhando. Outros vão ter que levantar daqui a pouco. Mas o Senhor sabe. Jesus, o Senhor sabe do coração. O Senhor conhece a mente, o dia a dia, o cotidiano. O que pensa, o que faz, o que deixa de fazer. Pai da glória. Unge essa garrafa com água. Unge agora essa peça de roupa, esse documento, esse molho de chave. Jesus, esse presente que essa pessoa ganhou. Pai, vai ungindo agora em nome de Jesus. Repreenda todo o mal. Repreenda, Senhor Jesus Cristo. Toda desavença, toda briga, toda guerra dentro desse lar. E esse desentendimento, Senhor Jesus. Cai por terra agora em nome do Senhor. Jesus, mais uma vez te pedimos em favor de cada pedido de oração. Por pessoas que estão para fazer cirurgia. Pessoas que vão precisar passar, Senhor, para algum tipo de cirurgia. Seja da vista. Seja, Senhor Jesus, qual for. Retirada, sendo a pedra na vesícula. Ah, Senhor, aqueles que vão passar para alguma cirurgia. O Senhor esteja na frente. O Senhor cuida. O Senhor proteja. E o Senhor nos livre. Jesus, que essa palavra possa ter falado com alguém. Porque o Senhor falou comigo. Que nem todas as amizades, Senhor Jesus, é para si. Pai da glória. E como o Senhor Jesus fez um milagre na família de Marta. Ah, Jesus, eu sou uma Marta. Ah, Senhor, eu sou uma Marta. Que não deixa de limpar, mas também se prostra aos teus pés. Eu sou uma Maria, Senhor. Me prostro aos teus pés para te ouvir. Me prostro aos teus pés, mas também não deixo de fazer o que é necessário fazer. Jesus, todos nós temos um pouquinho de Marta. Todos nós temos um pouquinho de Maria. Todos nós temos um pouquinho, Senhor, de Lázaro. Estamos doentes. E neste momento eu quero te pedir pelo teu amor, pela tua misericórdia. Aquele que estiver doente, Senhor. Não só no físico, mas na alma, no espírito. Que o Senhor Jesus trabalhe, que o Senhor Jesus levante. E dê uma nova oportunidade para essa pessoa se consertar. Limpa nossas vestiduras no teu sangue. Nos perdoa. E nos dê uma ótima final de semana. Para tua honra, para tua glória em nome de Jesus. Você que quer voltar para Jesus, Senhor Jesus, repita comigo assim. Escreve meu nome no livro da vida. Sela com teu sangue. Para que na tua volta eu possa estar contigo. E morar contigo eternamente. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas. E obrigado, Jesus, por morrer na cruz do Calvário por mim. Amém? Jesus abençoe. Ótima noite de sono para vocês. Jesus visita assim, viu, a Luzia, a irmã Conceição, a irmã Sula. Tem algumas pessoas que não estão podendo ir para a igreja. A irmã Maria, que é de risco. Tem muitas pessoas de risco, mas estamos orando por elas. Isso daí é a verdadeira amizade. Quando a gente fala assim, ó. Quando a gente demonstra o amor e o carinho. Amém? Domingo, outro da família missionária. Vamos ver mais algum pedido de oração aqui. Não, 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 não entendi. Amém. Orar por todos os seus. O sono da irmã Amélia. Amém, Lucimara. Jesus vai dar um sono para ela, viu? Ela vai conseguir dormir. Porque quando a pessoa não dorme, a gente também não dorme, né? A gente fica andando de um lado para o outro. E a pessoa que não dorme, gente, não raciocina direito. A gente fica com dor de cabeça. Mas Jesus está visitando ela, viu? Lucimara. Recebe mesmo o livramento. A Gabi, sua casa, sua família. A Gabi, você levanta, meu amor. Jesus é contigo, viu? Mãe Betânia, toda a sua família, seus vizinhos. Amém? Glória a Deus. Amém. Mãe Kelly. Jesus abençoa a Kelly Lima. Quem mais está aqui? Diaconisa Kelly. Lucimara, eu já falei. Leninha. Fernando. Mãe Val. Toda a sua família. Então, acho que é só isso. Amém? Deus abençoe a Wanda e a Gabi. Deus abençoe todos vocês. Amém? O Renan Ferreira, que entrou depois. Jesus visita também o teu íntimo e prepara banquete para você. Amém, meu querido? Banquete significa coisa boa, coisa de primeira qualidade. Coisa que às vezes você nem espera, mas vai estar lá na mesa preparada para ti. Amém? Ótima noite. Deus abençoe. Diaconisa Adriana. O que mais, gente? Dá uma paz do Senhor aí para mim, para mim poder ver. Deixa eu ver. A Vivi, a Thaís e a Wanda. Amém? Beijo no coração de todos vocês. A paz do Senhor. Tchau. Tchau.